Pessoal, 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 estamos aqui no CT, é no CT aqui do Cristóvão, Brasília 1, estrela também 1, primeiro tempo, 10 minutos galera, agora que a internet entrou aqui no, essa caro aqui é problemática, você paga caro e ela demora, atenção, chutou, bateu, na trave! Grave, Clebinha, agora teve tudo pra fazer o segundo gol, e o nosso amigo, é o nosso amigo, é, Jubau, não teve condições nem de ver a bola o goleirão, é, Jabá, o Jabá nem viu onde ela passou, no rebote, Juliano chegou e mandou pra fora, o árbitro aqui é a nossa amiga, Keira de Andrade, estreando aqui depois de 3, 4, depois de 4 jogos parados, nem café voltou galera, é, Demorou, número 14, Boca, Boca tocou pro Pachequinho, vice-artilheiro do campeonato também, e o Gil Denô e o Galo, é, é os artilheiros com 26 gols, galera. É isso aí, Miro, Miro tocou para o Baixote, Baixote cabeceou, caiu, trombou, é... Aquele tava lá na hora, aqui nesse momento está 1x1, galera. 9, é a nona rodada do segundo turno, Brasília! 50 a 1, gol de Gil Denô! E... Deuzão fez o gol do time do Estrela, galera. Primeiro tempo, no mínimo tem uns 15 minutos de jogo. Deuzão perdeu, atenção, demorou o crebinho, crebinho para a bola, a bola para o Gil Denô, Gil Denô, atenção, correu, bateu, pra fora! É, Gil Denô teve oportunidade agora. É, o nosso amigo Perneto aqui, tá dando a dor naquele, tá falando que ela está muito longe. Tem nada a ver, ela ainda perfeitamente, ela tá no local certo, e ela também não tem bandeirinha, a visão dela também tava encoberta, mas não foi impedido. Tá lá o gaúcho zagueiro caído no chão, galera. Estou contra o sol, quem estiver assistindo aí, fala pra mim como é que tá. Tá lá caído meu amigo gaúcho. E aí, bateu o seu carro, é só ligar na Paranaíba Autolatas, 3431-8595. É, fazer o seu orçamento no seu carro, precisar de paralama, capu, painel, travessa, tampa traseira, o que você precisar do seu carro, tem semi novo e novo. Tudo isso aí na Paranaíba Autolatas, lá na Fonso Pena, de frente com a Veneza. E falar com o meu amigo, Joanildo Popular Pachotes, que é esse aqui que tá jogando aqui, galera. E também tem a Juliana, tem a Moabe, tem a Regina, tem também o Igor, tem na... Quem fez o gol de vocês? Deusão? Deusão, depois de quase cinco meses, faz um gol, galera. É, é isso aí. Quem saiu lá? Caúcho saiu contra o Dida, galera. É. Bachote, tocou de lá. Divanil, Divanil trouxou a bola pra quem? Lobó. Lobó não pegou. Vai disputar com... Ganhou indo o Bachote. Lobó. Gilmar no meio. Tocou mal. E quase perdeu a bola. Maurinho, tocou mal ainda. Gilmar no bicudo. Tico. Dominou o Tico. É o D. Perneta. Perneta pro Deusão. Deusão deixou passar pra achar que tinha alguém. É, galera. Como é que tá aí a imagem aí, galera? Pessoal que tá aí em casa aí, como é que tá? Tô contra o sol. Aqui tá um sol. Estaldante. Um a um. É Brasília que tá jogando hoje o campo do CT. Que é o mandante. Foi lá. Meu amigo Pachequim. Pegou na bola. Correu. Atenção. Atenção. Lançou a bola pra quem? Pro Perneta. Perneta cruzou. Bateu. Pra fora. É. Teve tudo agora pra fazer o gol. Agora o time do Estrela. Um passo agora do Pachequinho. E chegou nesse momento lá. É. O meu amigo Perneta. Chutou pra fora. Aqui Perneta. Que eu vou falar pra vocês. É o meu amigo Miro. Que mancando. Celso Alves Ferreira. Seja bem-vindo aí. Eu sempre repito aqui na transmissão. A gente. Muitos nomes. Então a gente não conhece pelos nomes. Mas é apelido. Mas eu vou falando. E vocês vão confirmando comigo. O Celso aí é o zagueirão do Sarandi. Se for o Celso zagueirão do Sarandi. Amanhã a gente estará jogando contra o Viracopa. Ou é o Celso do Bom Jardim. Ou é o Celso zagueiro. Que tá jogando só o Socialite. É muita gente. Então. Pra gente decorar o nome aí. Vai falando com a gente. Baixote dominou. Passou bem. Tocou pro meu amigo Judenor. Sozinho. É o homem que fez o gol, galera. Fala comigo aí, meu amigo Celso. Estou contra o sol. Não tô vendo quase nada. Se a imagem estiver ruim. Fala pra mim. Pra mim puxar. Dar um zoom. É isso aí. Pessoal. Pessoal. Estamos aí. Lançou a bola agora. Que é o meu amigo Gilmar. Para o meu amigo Gordi Ivanildo. O homem das éguas. Cruzou. Atenção Judenor. Cabiciou. Pra onde? Pra escanteio, meu amigo Judenor. O artilheiro do campeonato. Gil Denor. É. E esse garotinho aqui é o filho do Fábio. Como é que você chama? Lucas. Lucas tá com quantos anos? Nove? Onze anos, Lucas. É. Você tem um irmãozinho, não tem? Tem. O irmãozinho você tem 18 anos? Nossa. O Baixote agora chutou pra frente correndo a bola. Ah, então é o Celso Alves. Tem que decorar aí, viu? O Celso Alves. O Celso agora está só no seu site. Como é que tá a imagem aí, meu amigo? Meu amigo. Porque aqui eu tô contra os... Não lembra não. E você pode mandar lá. Que eu mando mais cedo. Manda um dia. Não for hoje. Então tá. Esquerda não. Esquerda não. Você vai. Atenção, atenção aí, amigo. Cruzou a bola aqui. Pulou a bola. Atenção. Bateu. Pra fora. É. Ele tá no seu site, meu amigo. Então o pessoal aí tá na live. Ajuda nós aí. Tá dando pra ver muito bem o jogador aí, meu amigo. Celso. Celso não jogou bola aí. Não jogou num time só, Celso. Eu não tô lembrado. Se não jogou só contra. Certo? Na nossa época lá. Celso é lá do... Zangueirão. Tô saindo no seu site. Você tá brincando no seu site aonde? Qual que é o campo que você tá jogando? Tá aí meu amigo André. Macalé também deve tá lá ligadão lá. Certo? O André também tá ligado aqui. O André Luiz de Almeida. Meu amigo Macalé. Se eu não me engano, o Macalé agora já é professor. Professor de Educação Física. É isso mesmo? Tá de parabéns. Eu acho que é isso mesmo que eu dei uma olhada lá. Parabéns. Agora é só fazer agora o CREF. Não é isso aí, meu amigo? Meu amigo André. Popular Macalé. Professor de Educação Física. Vai dar aula ou você vai só guardar o diploma? Fala aí meu amigo. Porque não é fácil não, viu? É. Eu também tenho um diploma lá do CREF também. Todo ano eu pago ele lá, mas não tô usando ele não, viu? 480 reais por ano. Viu, meu amigo Macalé? É, meu amigo Celso, tá lá na Ubra jogando só site. 25 minutos, galera. 25 minutos. Agora deu uma paradinha pra tomar água. A nossa árbitra é a Keira de Andrade. Que agora no momento ela está apitando muito bem. E tá lá o meu amigo Moacir. É, tirando a água do joelho. E deixa eu te falar uma coisa aí pra você, meu amigo Macalé. Você joga contra quem amanhã? Macalé joga pro Unido da Saúde, né? Então aqui vamos ver esse pessoal que tá aqui parado. Tá aqui o meu amigo aqui. Tá aqui meu amigo Gil de Noite e Nório. Onde vocês vão, Mariscoco? Ali onde? No chão, é. É, vai quebrar ele aí, é. É. Tá aqui a Patrícia, mais a filhota dela. Como é que ela chama? Nara. Nayara? Nara. Nara. Nara, mas diminuiu demais, ó. Você tá com dó de pôr nome? Nara. Nara Luisa. Nara Luisa. E o menino? Cadê ele? Tá aí? Ah, tá aí agora com essa paradinha aqui. Vamos dar uma filmada aqui, ó, pra você ver. O meu amigo Bundão, ele tá com uns problemas ali particular, mas a cerveja não larga não, certo, galera? Tá ali, bonitinho. Coisa particular é dele, né? E tá chegando ali meu amigo Cristiano, que Deus botou ele no mundo e falou, não, você vai voltar a mim, você não vai embora não, você vem cá, vai passar aqui uns perrengues aqui, certo? Botou uma aqui. E ali, não é fácil não, o sofrimento ali vai ser dobrado. Mas tudo ele alcança, que o principal é ele tá vivo. Eu sempre falo. Né, Marcelo? Dá conselho pro meu amigo Bundão aí, depois eu tento conversar com ele, viu, Bundão? Entende? Fazer eu ir, meu amigo aqui, Betinho, filho do Betinho, como é que ele chama? Alexandre. Como é que você chama? Alexandre. É, tá aí o Alexandre, filho do Betinho, tá ali. E esses dois aqui, ó, é filho do Júlio de um, vocês vai? Vai começar o jogo logo, logo. Então eu vou passar aqui perto do meu amigo ali. Torcida hoje tá menos aqui, porque não é no Caçapão, é longe, né? Mas tem um vascaim do lado de lá, sofredor. Mas não posso fazer nada. Só posso falar pra ele, segue o líder. Meu amigo Tirasquinha. Meu amiguinho. O que você quer? Quer ficar perto de mim? Então vai de lá, ó. Vai lá e vem aqui, tem que ficar pertinho aqui. Tá ali meu amigo Cristiano, mais a filha dele. Chegou aqui agora. O Orvando, sofredor aqui, Urubu. Certo, segue o líder. Viu? Segue o líder. Segue o líder. Como é que você tá? Tudo bem? É? Não tá aqui, vai ficar pertinho de mim. Pode sair não. Tá ali meu amigo Orvando, depois ele vai jogar uma bolinha, segundo acabar o jogo, né? Né? Não, aqueles meninos vão voltar aqui. Eles vão vir aqui. E aí? Depois você vai. Tá ali. Viu? Tá ali galera, tá o de volta ali, mais nada. Vamos pra ali, vamos pra ali, perto de mim ali. Vamos pra ali, perto. E aí, vai começar o segundo tempo. Como é que é o seu nome? Hum? Esse aqui é o neto do nosso amigo, é... Meu amigo Cristiano. Aí ó, uns puletinha. Corredor pra caramba, tá o tenor aqui. Cadê o coco? Tá uma água também, ó. Cadê o coco? É, eu acho que ele jogou só contra mesmo, meu amigo. O Celso aqui, ó. Ô Celso, dá uma olhada aqui. Você conhece esses dois caras aqui. O Celso é o zagueirão lá. Qual time você jogou mesmo, Celso? Fala pra mim aqui. É o Celso do Mariano do Serandino, é o outro Celso. Eu esqueço qual time que ele jogou, né? Ele jogou nem agora, foi. Não, não é o Celso nem agora, não. É o outro Celso. Aquele grandão. Como é que ele chama? Fala aí, Celso. Vê se você conhece esses dois aqui, ó. Fala pra mim aí. Ele tá lá na casa desse no jogo. Celso, quem tá jogando aí hoje? Às quatro e meia aí, joga quem? Acho que é o Botafogo e Bahia, né? Um é seis e meia. Confere aí pra mim, meu amigo Celso. Voltou o segundo tempo aqui, tá um a um. É a nona rodada do segundo turno. Certo? Solta a conta, Gilmar. Dominou. E tocou muito mal. Veio a bola pro meu amigo. Veio pro meu amigo Divanil. Torrou o crebinho. Tocou de volta. Vai demorar. Bateu na mão. Você conhece todos eles, né? Tá ali. Sentadinho aí, tomando. Meu amigo bundão tá com o joelho machucado. Tá custando andar. Mas cervejinha não larga não, viu Celso? Tá aqui meu amigo Giovanni. Tá dando pra ver muito bem aí o... Bora sair o pra fora. É isso aí. A Keila é a árbitra. Tocou pro meu amigo Yuri. O olheirão lá do... Ele tá perguntando qual... Se você vê quarta do dia, ele tá perguntando qual o Celso. Ele falou tudo o Celso, mas eu não sei o que... Onde você trabalha pra falar uma referência. Fala pra nós. O que eu vou falar pra ele aqui. Bundão, eu vou te ver todo dia. O Celso aqui. Vou perguntar onde... O que que ele faz pra saber quem é ele. Zé Roberto Prata. Seja bem-vindo aqui meu amigo. Aqui tá um a um. Brasília... Estrela. Brasília Estrela, galera. Brasília Estrela. Tocando aqui pro Delzão. Delzão depois de... Faz dois anos fez um gol, galera. Nem café. Voltou também após cinco jogos. Ele jogou no Inhaguera mesmo. Jogou no Inhaguera. Ele tá falando que jogou muitos anos no Inhaguera lá. É, tá ali mesmo. Divino acabou de entrar agora. Seja bem-vindo, Divino. Um a um. Estrela. Nossa senhora. Pachequinho teve tudo agora pra fazer o gol. De cabeça. E não fez. Seja bem-vindo, demorou. Hoje eu trabalho no aplicativo do Uper. Sabe quem é? É isso aí, meu amigo divino. Aqui tá um a um. Entre Brasília e Estrela. Primeiro tempo. É o seguinte, Celso. Se eu tô fazendo um consórcio aí, vou comprar uns carros aí pra pôr no aplicativo também. Vamos ver se até lá eu ganhar. Quer ver se eu coloco três carros no aplicativo, se Deus quiser. Vou alugar isso. Entendeu? É, minha intenção é essa, porque não tá fácil, não. Mas eu espero que vai dar tudo certo. Mas não tem ação pra minha conta, vou alugar aí. Não sei quanto que é o aluguel hoje, não, mas... O lugar de um carinha bom, que sabe zerar do carro, né, meu amigo Celso? Acho que dá uma renda boa pro cara que não tem o carro. Paga por semana. E é Catoyuri. É isso aí, eu tenho muitos amigos e eles falam pra mim que eles trabalhando dá certo. Eu tenho um amigo meu que tem cinco carros de aluguel. Chegou aqui agora meu amigo, agora Marinho, impedido, não tocou. E caiu no chão lá, tem um corpo que caiu no chão lá, galera. Aqui é a árbitra Keira, nós estamos aqui no CT. Eles me falaram de seis cinhas contas, mas tá bom, quinhinhas contas. Dá dois mil. Sendo dois mil, pondo três carros, dá seis mil. Dá seis mil, paga a manutenção do carro e pronto. E vamos ver o que toca o barco com o cara que vai zelar, né, meu amigo Celso? Vamos ver o que vai dar. O cara tira aí, não tem o carro. Vamos ver, essa é a minha intenção no futuro aqui agora. Tô só aguardando a bolinha sair lá. Certo? Também vai ficar lá dez anos pra pagar isso também, né? Mas tá bom, a vida é essa. O importante é você tá com saúde, tá comendo e a família tá bem. Não é isso, meu amigo Celso? É isso aí. A imagem tá ficando boa porque eu tô contra o sol. Aqui o nosso amigo do CT aqui, o meu amigo Cristóvão, do lado de lá, tá fazendo uns muros. Não sei se você tá vendo. Tá fechando ali. Ele vai ter de... Que eu tô a bola lá. E tá aqui meu amigo... Ricardo. Foi levar uma aguinha lá. Acabou a água, foi buscar lá. E aqui ele vai tocar a bola agora pro meu amigo nem café. É isso aí, galera. Um a um. Tá o jogo aqui. E vai aqui o Boca. Boca dominou. Tocou pro meu amigo Deusão. Deusão levantou a bola. Cabecinou pro meu amigo Miro. Miro voltou. Cruzou a tensão. E gol contra. Gol. Marcador. Dê. Dê. O Dê gravou de centroavante. O Iuri nem viu onde ela passou, galera. É. 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 O jogo modificou. O Brasil e São na frente. Foi lá. O Estrela empatou. E virou agora com gol de contra. Cruzamento de quem? É. Deusão cruzou. E quem cá fez o gol? Foi o Dê. O Iuri tá reclamando até agora. Não teve culpa. Levou até um susto porque não imaginava. E aí foi lá, galera. É. Olha pra mim aí. Olha pra mim aí, meu amigo. Meu amigo Marcelo. Começou quatro e dez. Vem quantos minutos tem? Vem aí pra mim quantos minutos. Vamos falar aqui. Eu acho que tem uns trinta e cinco. Do primeiro tempo. Virou o jogo agora. É. Dois a um pro Estrela. É o primeiro turno. O Estrela ganhou do Barra Brasília. Você não sabe, mudão. Ganhou de quatro a um. Quatro a quarenta e um. Atenção. É. Jabá. Chute de Lobó de fora da área. Jabá foi lá e buscou ela, galera. É. Meu amigo Leandro Barbosa. Lá do clube do SESI. Acabou de entrar aqui. O Estrela acabou de virar o jogo. Dois a um aqui, galera. Isso. Dois a um. Tá o Estrela vencendo aqui. É. Não é zebra. O primeiro turno, o Estrela venceu por quatro a um para a Brasília. E agora no segundo turno tá merecendo e tá vencendo o jogo por dois a um. É isso aí, galera. Atenção. Bateu. Quase que o Jabá entrega agora, galera. O Jabá agora quase que bate roupa. E a bola entra. E o Juliano faz o segundo gol. É, galera. Vanderson, Diniz, seja bem-vindo aí. É muita gente. Aqui tá dois a um para o Estrela que virou o jogo. É isso aí. Então vamos aí falar pro meu amigo Nenzinho que tá lá na barraca São Pedro, em Canapes. É, amanhã tá aqui a Dona Telmaura, tá lá no Gareno. Atenção, sozinho é gol. Gol! Lobó! Cruzamento do Divanildo. Foi Lobó, sozinho. Ninguém marcou o Lobó. Ele nem saiu do lugar. Ele só no chão cabeceou. E Jabá não viu onde ela passou. É, galera. Tudo igual. Tudo igual. É, o futebol aqui é bola lá e bola na rede. Dois a dois, galera. Dois a dois no primeiro tempo. Lobó! O homem lá de Bom Jesus. Ninguém marcou ele. Ele paradinho cabeceou. É. A nossa árbitra aqui é a nossa amiga Keila de Andrade. É, até agora ela tá nota, nossa, nota dela. Tá máxima, galera. Né? Correndo certinho. Tá lá, galera. Ó, o pique dela tá grande. Observa a árbitro, você vê. A cansa mais que é jogador. Olha lá. Dá uma olhada nela pra você ver. Ela vê. Dá uma olhada nela. É. Aí ela vai falar assim. Vai mexer com bola. Dá uma olhada nela pra você ver. É, galera. Tá aqui meu amigo agora. Entrou Leandro Barbosa. E agora entrou meu amigo Marinho. 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 Não sei quem que é. Seja bem-vindo. Dois a dois no seu jogo aqui. Vê como é que tá a imagem aí. Tomou nem café. Vai tocar. Tocou de lá pro Deusão. Deusão pro Deus Jovanta sozinho. Demorou. Ninguém vai. E ele pegou a bola pra fora. É isso aí, galera. E tá ali meu amigo Guião Bundão. E meu amigo Marcelo. É isso aí, galera. É. Cachorro Dourado lá. Minha amiga de esporte lá. Vanessa. É. Tem o Matheus lá. Vanessa é secretário de esporte, galera. E aqui em Tubiara também. Vou mandar um abraço pro meu amigo secretário de esporte. Pro meu amigo Dante. Dante. É. Dante Guimarães. É. E diretor nosso amigo Francisco Gomes. É isso aí, galera. E também o presidente da liga. Meu amigo Antônio Narciso. Esse aí é de Tubiara, Goiás. E tá dois a dois. O jogo tá pegado. É isso aí. Primeiro turno. O Esteira ganhou de quatro a um, galera. Agora tem o segundo turno. E em segundo lugar tá o Barra Brasília, galera. Segundo lugar tá o Barra Brasília. Vencendo. E em primeiro tá o Viracopo. Porque amanhã joga contra o Sarandia. Cabeceou muito fraquinho o meu amigo Deusão. E a dona Mirair. Souza de Abril. Ela é mamãe da nossa amiga Elisabeth. Elisabeth Abreu. Certo? Que agora é o dia 30 do 6. O que passou ela fez 100 anos, galera. 100 aninho. Tá de parabéns. Não é fácil. E vai meu amigo Diva Newton correr pra pegar bola. Também vou mandar um abraço também pro meu amigo Rolisandro. Rolisandro é o nosso vereador militar. Ele já falou que precisar dele. Só vai no gabinete número 1. Falar com o assessor dele lá. Certo? Que ele pode ajudar todo mundo lá que precisar, galera. Rolisandro. Rolisandro tá lá pra ajudar, galera. Ele quer ser vereador. Não quer ficar só 4 anos, não. Quer conseguir mais. Porque todos os militares que foram, ficou só 4 anos. Não trabalhou e saiu, galera. Até hoje nós não arrumamos nenhum, nenhum, nenhum policial. Um policial que ficou duas gestões como vereador. Trabalha só 4 anos e sai. Realmente não faz nada pra Itumbiara. E nem também pelo que ele promete fazer. Espero que o Rolisandro seja esse baleador aí que vai fazer essa diferença. Meu amigo Rolisandro da PM. Vereador. Ok, galera? Seja bem-vindo. E também falando do meu amigo Didi. Didi também. É o Didi. Didi no Instagram. Itumbiara. Já tem mais de 20 anos que ele faz ajuda aí. Ele tem um projeto. Ajudar faz bem, galera. Meu amigo Helder Campos. Atenção. Bateu. Não, meu amigo. Teve tudo agora. Divanilda agora. Divanilda agora. Quase entrega a paçoca. E o meu amigo Giovani. Ele não é aquele cara goleador. Ele podia ter chutado pra gol. Foi cruzar a bola. E fez o papelão. Não. Finalizou, meu amigo. É, Giovani. E a paciência do Nem Café. Tranquilo. Tá com pressa. É isso aí. Meu amigo Helder. O Helder Alves. É framenguista. Sou fedor. Trabalha na garagem, Helder? Eu acho que o Helder trabalha na garagem. É isso? Fala comigo aí. E tá lá na Bélgica. Nesse momento aqui. Acabou de entrar. Certo? Acabou de entrar aqui. O meu amigo Helder. Dá uma olhada aqui pra você ver nesses dois. Nossas peças. Se você conhece ele. Ele tá lá na Bélgica. O goleiro do Araporã. Meu amigo. Meu amigo lá. Como é que tá o tempo aí, meu amigo? Na Bélgica aí hoje. Meu amigo Juarez Batista. É, Juarez Batista é árbitro, galera. É, Juarez. Nossa amiga Keira aqui, ó. Me orou bastante. Hoje a nota dela aqui no primeiro tempo. Pra mim, até agora tá sendo nove. No primeiro tempo. Trabalhou bem. Tá correndo. Vou te falar, viu? Vai chegar de noite. Ela tá... Ela tá acostumável. Se ela não tiver pra fazer uma academia, ela tá enrolada. E ela vem correndo. Dá um pique dela aí, Juarez. Vai lá pra você ver. Só pra você ver. Olha lá. Olha lá. Hã? Keira de Andrade. Muito bem aqui. Aqui tá o seguinte. Bairro Brasília, dois. Estrela também, dois. Demorou cruzar o Maurinho. Cruzou. Lobó. Não, eu bati. É gol. Gol. Lobó. Cruzamento de Maurinho. Lobó. Lobó. Viu, Iwerley? É, o goleiro saiu mal, meu amigo Jabá. O Jabá não foi nela. E o Cabin só enterou. O Lobó só enterou. É isso aí, galera. Agora, três a dois. Tá acabando o segundo tempo. Tá chovendo. Lá tá chovendo, tá fazendo calor. Eu não tô entendendo isso, não. Meu amigo Espirro. Meu amigo Espirro. Acabou de entrar agora. É, meu amigo Espirro. Acabou de entrar agora. É, galera. Lá no Instagram também. Falar com o meu amigo lá. Eu tava falando do projeto do meu amigo Didi. Ele ajuda, faz bem. Ele empresta cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, cama. O que vocês precisar, ele arruma, galera. Pra vocês, sem cobrar nada, mais de 20 anos. Ele ajuda. Uma pessoa que ajuda. É, galera. Lá na Bélgica, tá fazendo calor e chovendo. Tô entendendo. Quantas horas aqui é aí, Arley? Aqui já é cinco. Aqui já vai dar cinco horas da tarde. Opa, opa. Vixe Maria. Eu que demorei, eu que demorei. Eu que demorei. Eu não vi. Fazendo os dois. Tocou a bola pro Nem Café. Bateu o baixote. Ninguém foi pegar na bola. Lobó. Lobó tocou pro Judenor. Judenor parou. Dois em cima dele. Parou. Vai tocar de lado. Tocou de lado ali pro Gilmar. Gilmar caçou o Maurinho lá na esquerda. É isso aí. Aí, Marta, tá chegando o bolso aí, meu amigo Arley? Que aqui eu tô contra o sol aqui e não tô chegando quase nada. Nem tô vendo. Tô só apontando aqui o celular, mas tô nem vendo o jogador direito. Rafael Freitas. Rafael Freitas. É isso aí, galera. Atenção. Tocou direitinho. Correu. Correu. E não chegou nela. E não chegou nela o meu amigo Pachequim, galera. Rafael Freitas. Rafael Freitas é o goleiro lá do que era do Clube de 50. O homem que pega tudo. E acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. E nós vamos ali entrevistar ali algum jogador. Certo? Agora acabou o primeiro tempo aqui. Vamos entrevistar o jogador. Ok, galera? Rafael Goreiro da... Ah, Rafael Goreiro da Arapurã. Desculpa aí. Rafael é filho do meu amigo Vitalino. Hã? Vamos brincar de bola? Vamos. Vamos pegar a bola lá. Vamos lá. É. É. Vamos lá entrevistar lá. E meu amigo Rafael. É isso aí. Rafael, a gente brinca com ele. A mãozinha que eles brincam lá com ele. É. Estamos aqui, meu amigo Rafael. Três a dois aqui pro Barra Brasília. Certo? O primeiro tempo. E outra coisa. Voltei de encerrar pra nós fazer uma... Pra mim fazer uma entrevista aqui, entendeu? Com o pessoal aqui. Pra ficar mais fácil pra mim colocar no TikTok. Pra falar naqueles povos. Vai ficar mais fácil. Ok? É. Entrevista a nós. O herdei. Põe aí. Põe nós na lais. É, galera. Pode conversar aí que eu converso com todo mundo. Vocês vão falando aí. Eu vou conversando com essas galera aí. Eu não posso colocar vocês não. Estão conversando com todo mundo aí. Entendeu? É. 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 Podia ter que colocar aqui. Mas eu não sei como mexer. Da próxima eu vou ver isso aqui. Se tem jeito de colocar. Entendeu? Meu amigo... Meu amigo... É. Ô, Tenora. Tenora. Chuta pra ele aqui, Tenora. Chuta pra ele. Chuta também, ó. Toca, Tenora. Briga com ele. Aí, vai lá. Esse aqui é um meninado. Toca pra ele também. Toca pra ele aí, Tenora. Chuta pra ele. Você é forte? Você é forte? Ô, tudo tá indo. Você é forte? O que que é? Pra falar. Você vai fazer calisteria? Fazer o que? Calisteria. O que que é isso? Sei, 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 não. É que a sua conta. Não, não aconteceu isso aí, não. Só eu sei que tá mais novo. Eu sou forte mesmo? Essa aí é força. Essa aí é o cara. Chuta pra ele aí, ó. Briga com ele aí. Então, é o seguinte, galera. Então, vamos ali entrevistar eu, meu amigo Arnei. Da próxima vez, eu vou ver como é que abre essa live aqui pra pôr. Porque aqui, eu faço diretamente pelo Facebook. Mas os próximos agora, eu vou fazer pro Micam. Micam é uma plataforma que tem propaganda, entendeu, Arnei? Então, no momento, eu não sei disso aqui, não. Eu tô lutando aí pra pegar uns patrocínios. Pra me colocar, quando eu precisar, colocar as propagandas. Porque aqui no Facebook, eu não tenho jeito. Entendeu? Eu tenho que ficar falando. Então, eu acho que o próximo jogo, que eu falo a próxima semana. Aí, vai ter o Micam. E aí, eu acho que no Micam, tem jeito de abrir essa abertura. E pra vocês falarem. Se você tá conversando entre vocês aí, eu vou narrando o jogo. Certo? Então, é isso aí. O time que tá jogando aqui, Arnei. Eu já falei um punhado de vezes. É Barro Brasília 3 e Estrela 2. O primeiro turno, o Estrela ganhou de 4x1 deles. Lá no Barro Brasília. E agora, o segundo turno tá aqui no CT. Ok, galera? Entendeu? Então, hoje é dia 26 de agosto de 2023. Ok? Um abraço. E fica com Deus. Daqui a pouco eu volto. Um abraço. Segundo turno. Amém. Amém.